Haja hoje, para tanto ontem, um poeta curitibano, paranaense de nascimento e de coração. Eu, hoje, acordei mais cedo e, azul, tive uma ideia clara. Só existe um segredo, tudo está na cara. O amor, esse sufoco, agora há pouco era muito, agora apenas um sopro. Ah, troço de louco, corações trocando rosas e socos. Pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando. Distraídos Venceremos, de Paulo Leminski, o mestre curitibano dos raicais, na biblioteca da sua escola. Leminski disse... Um homem, com uma dor, é muito mais elegante. Caminha assim de lado. Um homem, com uma dor, é muito mais elegante. Quem está?